A Polícia Civil e uma operação conjunta com a Polícia Militar apreenderam na madrugada desta quinta-feira mais de 77 quilos de drogas em uma residência em Paranavaí. A denúncia era de que o caminhão carregado de maconha viria para a cidade. Após um trabalho de inteligência, os policiais conseguiram encontrar na residência onde a droga foi entregue 77,5 quilos de maconha. A operação foi realizada através de uma denúncia anônima que levaram os policiais até esta residência aqui em Paranavaí onde foi apreendida essa grande quantidade de entorpecentes. No local, havia um casal que foram presos pela polícia. Esta, de acordo com o comando do 8º Batalhão de Polícia Militar, é a maior apreensão realizada este ano neste novo comando aqui em Paranavaí. A informação veio da base de Carença do Norte. Temos uma base vigia ali da Polícia Militar, principalmente ali da fronteira. E a denúncia que tinha realmente um carregamento vindo daquela região para a cidade de Paranavaí. Então, foi feito um trabalho de inteligência, os policiais civis, os nossos policiais militares, que acabaram abordando uma residência aqui na cidade de Paranavaí e acabaram encontrando realmente essa volumosa quantia de entorpecentes. Então, foram 77,55 quilos de maconha prendidos. Um casal, na oportunidade, também foi preso, foi atuado em flagrante e está à disposição da justiça. Agradecer, divulgando nessa questão dessa operação conjunta, agradecer ao doutor Mânica pelas considerações, pelo trabalho em conjunto. A gente conversa bastante, principalmente sobre a situação de segurança pública. E também é um trabalho dele, também é um trabalho da equipe dele, e um trabalho aqui da Polícia Militar, da nossa Rotans, da nossa viatura da RPA e do nosso canil aqui, que faz realmente um brilhante trabalho em toda a nossa região. Sob o comando, é desse comando agora, novo, dois meses que eu estou aqui, mas o doutor Mânica deve saber melhor. Mas, desse tempo, foi a maior apreensão, realmente, foi dessa questão, acredito que foi do ano, acredito dessa oportunidade.